Comunidade de jogos da Supercell no Brasil Precisamos de vocês pra definir quem é o melhor jogador de mobile games do Brasil no ano de 2019 E tem muito brasileiro dos jogos que vocês jogam precisando do seu voto Então, se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, vindo rapidinho aqui pra um vídeo muito legal Uma coisa muito importante que a gente conta demais com vocês Isso mesmo, comunidade da Supercell, jogos da Supercell Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale Como vocês sabem, tá próximo da data aí, ó, do Prêmio Esportes Brasil E vocês também sabem, alguns sabem que eu sou jurado de mobile games Tô aqui com o martelão que eles me deram pra ajudar a escolher Eu e alguns outros jurados escolhemos aí os melhores do ano pra vocês votarem E foi liberado aí pra vocês a lista dos melhores do ano Os indicados da melhor do ano, os oito melhores pra vocês votarem Vocês colocarem diretamente uma pessoa na final desse melhores do ano em mobile games Então, você vai votar a partir de agora no link que tá aqui embaixo na descrição Nesses caras, ó, temos aí comunidades de Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale Unidas pra tentar levar esse prêmio pra Supercell Pra comunidade da Supercell, pra nós que jogamos os jogos da Supercell todos os dias Bom, o link tá aqui na descrição, você vai clicar no link e vai parar aqui neste site aqui, galera Isso mesmo, do Prêmio Esportes Brasil Aqui neste site você vai clicar aqui em votar Pra votar você precisa ter uma conta, pelo menos do Facebook Você clica lá, clica em votar, clica em cadastrar E aí, utiliza a sua conta do Facebook pra poder votar Chegou lá na hora de votar, você vai ter uma lista gigante aqui De nomes pra você votar Mas fica tranquilo, você não precisa votar em tudo isso não Até porque você vai poder votar várias vezes, quantas vezes quiser E divulgar pra galera votar muito nos jogadores da sua comunidade Bom, temos aqui então, vamos direto aqui pra parte do mobile games Por quê? Você pode votar só em mobile games Clicar em votar e já era Bom, a gente tem aqui três comunidades, como eu falei Clash of Clans, Brawl Stars e Clash Royale Cada um com os seus jogadores, graças a Deus tivemos representantes de todos os jogos Bom, em Clash of Clans nós temos três caras mitos Começando aí pelo Marinal Um dos mais conhecidos, embaixador do Clash of Clans MVP aí da qualificatória, joga demais E tá aqui concorrendo a melhor jogador do ano Com a categoria de mobile games Jogando o Clash of Clans Temos também o Bernal, o Bernardinho, o Bernardinho O Bigodinho Fininho, que joga demais Joga muito, muito, muito Também no time do NTZ, aqui participando da votação Assim como o Caetano, que também espera seu voto Os três jogadores da INTZ O Caetano que joga demais também Então, Caetano, Bernal e Marinal de Clash of Clans Alô, comunidade do Clash of Clans Bora votar no seu jogador favorito Bernal, Marinal ou Caetano Quem você escolhe? É isso E também temos Brawl Stars Em Brawl Stars temos o Parzival Parzival aí, campeão brasileiro Campeão Latam E agora indo pro Mundial, que vai rolar daqui a pouco, hein No meio de novembro Agora vai rolar Parzival, junto com seu colega de time O Beto Então, em Brawl Stars temos dois jogadores Alô, comunidade do Brawl Stars Bora votar no seu jogador favorito? Isso mesmo Vote no melhor Parzival ou Beto Quem você escolhe? Bom, temos também Clash Royale Não pode faltar Clash Royale Quando fala de Mobile Games, né E pra isso temos o queridíssimo Samuel Bassotto Da Fneric Que jogou a CRL, jogou muito bem E uma colocação muito boa Queríamos ter tido muito mais jogadores de Clash Royale Mas não deu neste ano No próximo ano, quem sabe Mas temos um representante do Clash Royale Alô, comunidade do Clash Royale Bora votar no Samuel Bassotto Isso mesmo Você aí já tem seu favorito Clash of Clans tem Bernal, Marinal e também o Caetano Temos aí o Brawl Stars, o Parzival e o Beto E o Clash Royale temos o Samuel Bassotto É facinho votar Você clica aqui no cara que você quer votar Você já vê que ele fica clarinho E aí você não precisa votar em todos os outros Clicou aqui em algum Eu vou clicar só em algum aqui, aleatório Não quero influenciar ninguém E aí você desce aqui Não precisa votar em mais ninguém Só clica aqui em votar Clicou em votar? GG meu amigo Votou ali, já tá votado Já tá tranquilo Tá por aqui também Comunidade da Supercell Dos jogos da Supercell Clash of Clans, Clash Royale e Brawl Stars Ajuda também Vem aqui ó Em melhor caster Melhor caster E coloca aqui Bruno Clash Vai ajudar demais E é claro A comunidade só cresce com isso No Brasil Eu sou o caster que mais teve Narações internacionais Isso mesmo O narrador com maior experiência internacional E com maior rodagem em torneio Sim, sou em mobile games Graças a Supercell A vocês que gostam de Brawl Stars Clash Royale E Clash of Clans Já narrei todos os tipos de jogos E com certeza Vocês podem me ajudar também E ajudar a comunidade da Supercell também Então votem aí também Com o Bruno Clash Escreve Bruno Clash Não precisa votar nos demais Coloca em indicar E tá feito E aí você pode votar Quantas vezes você quiser Clica aqui pra votar de novo Vai lá no mobile games Vota de novo Clica aqui Escolhe o seu jogador Depois vota aqui E aqui embaixo Você clica aqui de novo Pra indicar de novo O Bruno Clash Pra melhor caster do ano E aí você indica aqui Fechou É GG Vote quantas vezes você quiser Divulgue no Whatsapp No Facebook No Twitter No Discord Vamos levar esse prêmio Pros jogos Pros títulos da Supercell Seja Clash Royale Brawl Stars Ou Clash of Clans Vamos votar demais Pra poder fortalecer E levar esse prêmio pra casa Beleza? Então é isso Jogadores de Clash of Clans Brawl Stars E Clash Royale Votem nos jogadores E votem em mim Como melhor caster do ano Beleza? Então é isso Conto com vocês Ó Prêmio Esportes Brasil Tá chegando E vai ser transmitido Ao vivo Na Esport TV Cobertura da Globo Vai ser uma doideira Vote agora E quantas vezes você quiser Vai ajudar demais Tamo contando com vocês Os jogadores também Então é isso galera Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau